Dizendo que a Valve tá certa, que quem gasta grana com item virtual tem que se ferrar Não é assim, rapaziada, não é assim Normalmente quem comenta isso é invejoso Quem comenta isso é quem sempre quis ter uma skin e nunca conseguiu E aí pra superar a frustração própria, busca ficar feliz aí com a desgraça alheia Pânico no mundo das skins, depois o lançamento do CS2 é real e não é à toa Bom, o que o CS2 lançou oficialmente, todos já sabem Mas a pergunta que não quer calar é Quando a Valve vai corrigir as skins do CS2, isso se corrigir? Porque pelo que eu tô vendo, mano, algumas mudanças vieram pra ficar E se isso realmente for real, muitas pessoas irão se dar mal, incluindo eu O mercado já sofreu esse baque, o reflexo disso está no preço das skins que não param de cair Mas a pergunta que não quer calar O que que tá acontecendo, Rian? Conta pra nós Imaginem só Pera, pera aí, rapaziada, não imaginem nada Esse comercial aí tá desatualizado Agora, quem utilizar o cupom DOGNUKDROP E preencher o novo formulário que tá na descrição Concorre a 10 facas aquecimento de aço Uma das únicas skins que no CS2 só melhorou Não piorou em nada Além de 10 facas aquecimento de aço Uma caba do Gen com adesivo do Fallen KDROP.com Link do site do novo formulário na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cachorro 337 Depois de vários e vários comentários dos meus vídeos mais recentes do canal Vou explicar porque o preço de todas as skins tá caindo E a Valve tem muita culpa nisso, mano, já adianto Skins caindo mais de 10% do seu preço não é algo normal Mas o que será que tá acontecendo? Será que o preço das skins estava em uma bolha e agora tá tudo voltando ao normal? Ou será que tudo tem a ver com esse hype que foi criado em cima do lançamento do CS2 Que no final só trouxe decepções? Bem, pra começar, que o CS2 em si é um jogo ainda desanimador Em comparação ao CSGO Ele tem muitos bugs, tem muita coisa faltando Coisa básica, assim como, por exemplo, o comando pra colocar a mão esquerda no jogo não tem Coisa básica, mas que era importante e parece que a Valve esqueceu no CSGO Além disso, rapaziada, diversas skins ainda parecem estarem quebradas E eu sei que muitas já foram consertadas Ou ao menos parecem Como, por exemplo, a Glock Fade que veio agora do lançamento oficial cheia de desgaste Desgaste que nunca existiu no CSGO Mas ok, menos de 24 horas, a Valve foi lá e arrumou Contudo... Contudo... Atualização de mais de duas semanas nas facas Doppler Que até então parecia ser um bug E agora continuam como estavam E faz parecer que talvez não seja um bug E sim um update nas facas Doppler E, mano, se isso realmente acontecer Acabou, cara Acabou, inclusive, pra mim Porque, por exemplo, eu tenho aqui Essa Butterfly Safira Que é uma faca do caramba, tá ligado? É uma faca linda, sensacional e muito bonita Load 0.007 Só pra vocês terem ideia O preço dessa faca hoje gira em torno de 14 mil dólares Há poucos dias Estava em mais de 17 Isso porque nesse update de mais de duas semanas E é importante dizer que já tem mais de duas semanas Porque desde então a Valve não mexeu em nada nas facas Dopplers Enfim, desde esse update Algumas facas Butterfly Doppler Phase 3 Estão exatamente iguais à Butterfly Safira Só que sabe qual que é a parada? A Butterfly Doppler Phase 3 Custa 1.500 dólares Ou seja, uma faca de 1.500 dólares Agora é exatamente igual à minha Que custava 17 Isso não tá acontecendo só com Butterfly Tá acontecendo com M9, Karambit Tudo que é faca Doppler, mano Tá com esse problema Fora que a faca Safira, rapaziada Sempre foi uma faca 100% azul E agora elas têm mancha verde Então eu liguei aqui nessa talon Safira Manchou na verde aí em cima, mano Isso não faz sentido nenhum Não acaba por aí, rapaziada A minha Karambit Safira Que no CSGO tinha a Corner Perfeito De começo no CS2 O Corner já não estava mais tão legal Contudo, algumas semanas A Valve aparentemente tinha arrumado Mas depois do lançamento oficial O Corner voltou a ter uma falha E eu sei que pode parecer frescura, besteira Mas, mano Não é assim que funciona o mercado de skins, rapaziada É um pouco mais complexo O Corner Perfeito de uma Karambit Safira A valoriza muito Essa minha, por exemplo No CSGO que estava aproximadamente 21 dólares por conta do Corner Agora no CS2 se chegar a 13 mil, mano Já é muito Ô dog, mas aí você está falando Do seu inventário E não das skins da comunidade Não de um erro da Valve Que está afetando também outras pessoas Está falando só de você Não, não estou não Eu vou mostrar O Zipo CS Que é um colecionador dinamarquês Muito conhecido aí na comunidade Ele fez um tweet No intuito de tentar reunir Um grande tópico de problemas de skins No CS2 Para depois reportar tudo para a Valve E aqui ele coletou muita coisa assustadora, rapaziada No CSGO era muito comum As pessoas comprarem AWP Safari Master Com muito desgaste Porque ela ficava praticamente Uma AWP preta Essa daqui, por exemplo De float 0.799 No CSGO É uma skin diferente Uma skin legal A mesma A mesma Agora no CS2 Tem um ligue nisso, mano Parece uma Safari Mesh Minimal Wear Factory New Não está a mesma fita, mano O cara não pagou por isso O cara pagou por isso Eles até tentaram corrigir isso Mas não deu certo Vocês podem ver aqui, ó Outro exemplo No CSGO Linda perfeita Desgastada Preta Já no CS2 Está desgastada Agora está desgastada Mas Verde Verde de fundo Ai não, mano Esse outro cara Que tinha um adesivo relativamente raro e caro Na sua M249 Agora no CS2 O adesivo sumiu Desapareceu É brincadeira, mano Esse outro no CSGO Tinha uma M44 Asimov Bem bonitinha Com pouco desgaste Que agora No CS2 A mesma M44 Está muito mais zoada Os caras desgastaram muito mais Semelhante o que aconteceu aí Com a minha caramba Olha a CZ do cara, mano Olha a CZ do cara Esse desgaste no CSGO Nunca existiu Nunca Não pelo menos nessa skin Pensa no seguinte Você tem uma Desert Eagle Que a skin não é tão legal Ok Mas nela você tem colado Um adesivo Que é o segundo mais caro Do CSGO O Eye by Power Um adesivo aí de 60 mil dólares E aí no CS2 Está assim, ó Todo cortado Não cabe na skin, parece É muito grande O adesivo, no caso É muito grande Mano Coitado do cara, velho Gente Olha o de baixo ali Algo parecido está acontecendo comigo Eu tenho um Asimov com Titan E um Asimov com Eye by Power Inspecionando aqui Podemos ver Que o 14 Ali do Katovita 2014 Está cortado Não deve ser muito difícil Arrumar isso, Valve Aqui deu dó do cara, hein Nossa senhora Aí, aí é osso O cara fez um kit preto Aqui no CSGO Ficou sensacional Ele comprou uma faca borboleta Blue Steel Aeroscare Bem desgastada Muito desgastada mesmo Para ficar bem escura E um par de luvas esportivas Noctus Ok, uma luva preta No CSGO Se como ficou sensacional No CS2 Ficou cinza Branco Não, gente Não dá para normalizar isso Outra aqui, ó O cara comprou uma faca Do caçador Gama Doppler Exatamente para combinar Com a luva dele Que agora no CS2 Não combina nada Dá nada a ver Nesse momento deve ter Algum otário Nos comentários rindo Dizendo que a Valve está certa Que quem gasta grana Com um item virtual Tem que se ferrar Não é assim, rapaziada Não é assim Normalmente quem comenta isso É invejoso Quem comenta isso É quem sempre quis ter uma skin E nunca conseguiu E aí para superar A frustração própria Busca ficar feliz aí Com a desgraçalheia Olha o outro aqui Não, aqui já é demais, mano A Valve trocou a ordem Dos adesivos do cara Mano, o Titan Que estava no meio Agora está na ponta Não, está tudo errado, cara Está tudo errado Esse adesivo aqui É o mais caro do jogo, tá? Em torno de 80 mil dólares Falando nesse adesivo Aqui um problema É que, mano Eu mesmo já reparei E está incomodando bastante No CSGO Esse adesivo aqui da ponta Da parte da madeira da cá Ele não ficava repartido no meio Agora no CS2 ele fica Olha que feio, cara Nossa senhora Aí não Aí não, Valve Outro caso aqui De blister o preto No CSGO Que no CS2 está branca Nossa, esse daqui Fez logo um combo, mano Até que aqui não piorou tanto Dá para ver que Não está a mesma fita Está muito mais clara No CS2 Né, mas ok Aqui também Nada demais Ela inclusive parece estar Menos desgastada No CS2 Aqui já está zoado, mano Aqui já não dá E eu vou explicar No jogo As pessoas preferem preto Né, algo bem desgastado Assim, bem preto Como aqui a de baixo Do que esse tom de verde Que não agrada a ninguém E aí o cara comprou A Scout bem desgastada mesmo E, mano Agora ela está verde Aí é Aí é complicado, ó Mais um caso De adesivo bugado PGL O CSGO Perfeito O CS2 está Raspado até, parece Gente A luva do cara Que era perfeita No CSGO Vocês podem ver Que não tem nenhum detalhezinho Ali perto da costura No CS2 já tem Está bem diferente Não gostei, não Outro caso de luva Que não está a mesma fita, ó Na parte de cima Pouco desgaste No detalhe branco Da parte de baixo Aqui da mão direita Nada de desgaste Na esquerda também Perfeita E agora Nossa, agora Desgaste Mano Desgaste sim Aumentou O desgaste Do detalhe branco Aqui da mão direita Aumentou Na real Nem aumentou Porque antes não tinha Nasceu mesmo Literalmente nasceu Não Ah, não Olha essa Emerald Cheia de mancha Não era assim Isso daqui é para Revoltar o peão Tenha um ligue O cara tinha uma faca Ultra rara no CSGO Crimson Web Factory Uniu com 3 centros de teia Esse centro de teia Rapaziada É muito raro Valoriza muito a skin A mesma faca Agora Mano Só tem Dois Em posições diferentes É isso rapaziada Está explicado O porquê das skins Estarem caindo Tanto de valor Vamos aguardar Vamos aguardar A Valve vai fazer alguma coisa Continua assim Não rola E o que não rola Também é você ainda Não ser inscrito Nesse canal Estamos quase batendo Um milhão de inscritos Falta muito pouco Então se inscreva Ative o sininho Se já for inscrito Deixe o like Porque o like Divulga esse vídeo Para mais pessoas E aí mais pessoas Conhecem o meu trampo Mais pessoas se inscrevem No canal E chegamos no milhão Mais rápido Tamo junto Valeu Eu e o Rinho Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Colchão 1337 Falou E aí E aí E aí Amém.